Tá? Então, olha só, o que nós vamos fazer agora, nós já corremos quase 40 minutos aí de aula. O que significa isso? Significa que a nossa aula, nossa live, está indo pro final, tá? Ela está indo pro final. Então, o que que eu tenho que fazer, aplicando de novo o que a gente aprendeu ontem e o que eu disse no começo da aula de hoje? O que que eu tenho que fazer quando o meu período de estudo está terminando? Eu tenho que simplesmente revisar o que eu acabei de estudar. Então seria muito bom que os professores fizessem exatamente isso que eu estou fazendo agora, tá? Pra te ajudar a pegar esse hábito de revisar a sua aula no começo e revisar a sua aula no fim. Tá? Então agora, tudo que eu vou falar agora é repetição. Repetição do quê? Do que eu falei na última aula e do que eu falei hoje. Tá? Por quê? Porque nós aprendemos também. Então agora eu vou dar a justificação técnica científica desse processo de revisão. Tá? Nós aprendemos, nós sabemos já, os seres humanos sabem, os cientistas sabem, né? Que a fixação da memória, a fixação da informação, ela se dá através de um processo de revisão espaçada e expandida. O que que significa isso? Significa que eu aprendi alguma coisa hoje, eu tenho que revisar hoje, o mais rapidamente possível. Mas depois, eu preciso revisar daqui 24 horas, daqui 7 dias, daqui 1 mês. Então, a minha aprendizagem vai ficando tanto quanto melhor, tá? Quanto for maior os espaços de repetição, de revisão que eu estou fazendo. Tá? Então, eu tenho que revisar o mais rápido possível. Eu tenho que revisar o mais rápido possível. Então, ontem eu também falei sobre isso, né? Você acabou de ler uma página, acabou de ler um capítulo, revisa mentalmente o que você acabou de ler. É uma revisão imediata. Revisão imediata. Mas depois, tenta revisar essa leitura daqui a alguns dias. O que que é revisar? É tentar lembrar. Lembrar sem o auxílio das anotações. Você tenta revisar pra quê? Pra fixar. Então, a aprendizagem, ela só ocorre de verdade quando você se torna capaz de ensinar pra alguém ou de falar sobre isso, sobre esse assunto que você aprendeu pra alguém, ou de falar pra você mesmo, tá? Então, vamos lá. Olha só. Nós falamos hoje sobre a diferença entre horário e período de estudo. Porque o período de estudo, ele faz parte de horário. Os períodos de estudos têm, no máximo, uma hora e meia, divididas em intervalos. Que a aprendizagem está nas pontas, ou seja, no início e no final do seu período de estudos. Então, agora, eu estou fazendo a revisão da ponta final. No comecinho, eu fiz uma revisão de entrada, agora estou fazendo uma revisão de saída, preparando pra me despedir de vocês. Mas eu não vou falar, ó, tchau, benção, até amanhã. Não. Antes de acabar, a gente vai revisar o que a gente aprendeu ontem e hoje ainda. Aí eu falei que o melhor horário pra estudar é entre 9 e 13, depois, entre 17 e 21 horas. Esses são os horários em que os experts mais conseguem aperfeiçoar a sua grande habilidade. Geralmente, os experts, eles não estudam no período da tarde, nesse período intermediário de queda, né? Mas no período de pico e no período de retomada. Por quê? Em torno desse horário das 14 horas e 55 minutos, esse horário é um horário de péssima produtividade, de baixíssima produtividade. Então, nesse horário, nós temos que fazer alguma outra coisa que não seja estudar. Ou então você curtir um pouco, dorme, tá? Mas faça alguma coisa que esteja fora do seu escopo de aprendizagem. Falei também ontem, falei hoje, que os experts, os melhores do mundo, eles dormem um pouco mais do que aqueles que são apenas bons em alguma coisa, tá? É um estudo do Karl Anders Erikson sobre os melhores violinistas do mundo. Os melhores violinistas do mundo dormem 8 horas e 36 minutos por noite, em média. E, por semana, eles dormem 5 horas a mais. Somar todas as horas de sono da semana, eles dormem 5 horas a mais do que aqueles que são considerados apenas bons, tá? Depois, nós falamos do Triângulo das Bermudas, para justificar exatamente essa questão da baixa produtividade do horário da tarde. Falamos, demos aqui o exemplo do Ducky Medical Center, né? De 90 mil cirurgias, há cerca de 1% de erros médicos no período da manhã e 4,2% de erros médicos cometidos pelos anestesistas no período da tarde. Tá vendo? Olha só, em 5 minutos eu estou resumindo praticamente tudo que nós vimos em 1 hora e meia. 45 minutos ontem e 40 e poucos minutos hoje, tá? Então, falei sobre a importância das pausas, dos cochilos, falei dos pilotos da NASA que tem 34% de melhora no seu tempo de reação e tem uma dobra, portanto, 100% a mais na sua capacidade de ficar alerta se eles cochilam ao longo do dia 40 minutos, em dois períodos de 20 minutos. Isso é muito, imagina, se um piloto de guerra aumenta em 34% o seu tempo de reação para reagir diante de um inimigo, né? E dobra a sua capacidade de atenção, isso faz uma diferença enorme. Então, coloca os pilotos para dormir, né? Então, ontem eu falei também, e não falei hoje, do exemplo do sujeito que joga basquete. Então, os técnicos da NBA perceberam que aqueles jogadores de basquete que dormiam cerca de 9 a 10 horas por noite, eles aumentavam em 10% a sua capacidade de acertar os arremessos de 3 pontos. Então, se os caras... Então, veja só, se a NASA sabe que para aprender melhor, para melhorar a nossa atenção, é bom dormir, se os técnicos da NBA sabem que é melhor dormir um pouco mais para ganhar os troféus e os grandes prêmios da NBA, por que nós, que queremos simplesmente passar no vestibular ou passar no concurso, não vamos adotar a mesma técnica de dormir um pouquinho mais? Então, é aqui que eu falo que, muitas vezes, estudar mais não é necessariamente mais correto. O que você precisa é estudar melhor, é estudar com mais técnica. E pode ser que, se você diminuir o tempo de estudo e aumentar o tempo de sono, você vai aprender mais do que se você estivesse simplesmente estudando 15 horas, 16 horas por dia, como muita gente faz por aí, do jeito mais errado possível. Aí eu falei também do neputino, que é a mistura do café, caputino com o cochilo, que se você for fazer esse seu cochilo de 20 minutos, no máximo 20 minutos, pode ser feito duas vezes, até três vezes no dia, se for o caso, você toma o café antes do cochilo, porque o café só vai começar a fazer efeito na hora que você acordar. E na hora que você acorda, aí sim você acorda ligadaço e começa a aprender de uma forma mais produtiva. Tá bom? Então, hoje nós já falamos aqui por 45 minutos, mais ou menos, 47 minutos. Então, eu não quero cansar vocês mais do que isso. A aula passada ficou registrada, a live passada ficou registrada. Essa também vai ficar registrada aqui no IGTV. E eu tô, aos pouquinhos, aqui me adaptando pra tentar fazer dessas lives aqui uma rotina, tá? Então, o café, de fato, a gente sabe que ele estimula um pouco. A cafeína é estimulante. Mas, se você tomar um pouquinho de café antes do cochilo, quando você acordar, você vai acordar mais desperta. Tá bom? Então, a ideia aqui é essa. Eu vou tentar aqui me organizar pra dar mais frequência a essas lives. E uma coisa importante que eu não falei ainda, devia ter falado já no começo, é que na segunda-feira começa a websérie aprovada em um ano. Então, se você quer passar num concurso público, se você quer passar num concurso público, inscreva-se na websérie aprovada em um ano. Então, é só você clicar aqui no link da bio do meu Instagram, que você vai encontrar a página de cadastro. Faça lá o seu cadastro, inscreva-se. E lá você vai descobrir uma coisa muito importante a respeito de como melhorar a sua aprendizagem. Lá eu vou falar uma coisa que é muito importante. Vou falar um pouco das revisões dos estudos também. É bom que você revise a ideia da revisão dos estudos. Mas eu também vou falar sobre a importância da qualidade dos seus hábitos de estudos. O que significa isso? Significa que você é tanto mais capaz de aprender qualquer coisa, quanto melhores forem os seus hábitos de estudos. Então, se você tem um hábito de estudo, se os seus hábitos de estudos, no geral, são nota 3, cara, você vai ser um cara nota 3 no concurso público que você vier a fazer. Se você é um cara que tem hábitos de estudos nota 10, você com certeza vai tirar entre 9 e 10 no seu processo seletivo, no seu concurso público ou no seu vestibular. Ah, mas como que eu sei qual é a qualidade dos meus hábitos de estudos? Como que eu vou medir isso? É o QI? Não, não é o QI. Então, como medir a qualidade dos seus hábitos de estudos? Isso é uma coisa que vocês vão aprender lá na websérie aprovado em um ano. Tá bom? Então, vocês estão convidados para participar da websérie aprovada em um ano, mas você precisa se cadastrar. Cadastre-se no link aqui da bio e a gente se encontra lá, com certeza. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Tá bom? Um beijão a todos vocês e até lá. Tchau. 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 Tchau.